Olá, gatas! Tudo bem com vocês? Eu vim aqui, gente, para dar um recadinho para vocês. Por quê? Assim, para quem não sabe, eu estava viajando, né? Eu não estava na Bahia, eu estava viajando porque meu esposo está trabalhando fora, aí eu fui ficar um tempo com ele, né? Porque agora vai começar as aulas, né? De volta às aulas, e eu tenho que ir porque eu tenho que colocar minha filha para estudar, meu filho, comprar material de escola, essas coisas. Eu estou até ansiosa, porque eu quero mostrar para vocês a minha família, os meus quatro filhos lindos, dois homens e duas mulheres. Eu quero apresentar para vocês, porque eu quero compartilhar tudo com vocês, né? A partir de agora, porque vocês agora fazem parte da minha vida, adoro vocês. Então, assim, quando chegar lá, eu quero apresentar para vocês a minha mãe, os meus filhos, os meus irmãos, né? Eu quero compartilhar com vocês a minha vida, ok? Bom, assim, gente, nesse vídeo também eu só queria citar uma coisinha, né? Porque teve uma pessoa que fez um comentário assim, vocês vão falar, ah, por que errou? Você vai responder comentário dessas pessoas. Não, só vou responder uma pessoa, tá? Ok? É assim, essa pessoa ela entrou no vídeo e fez um comentário só assim, se vista conforme a sua idade. Gente, existe você se vestir conforme a sua idade? Eu nunca vi falar que tem loja que está escrito lá para 42 anos. Nunca vi falar. E olha, gente, eu acho assim, individual da sua idade, da sua raça, da sua cor, quem você seja ou quem você deixou de ser. Isso não importa para ninguém. Você tem que viver a sua vida do jeito que você gosta, porque o importante é ser feliz, né? Você pode ter 80, 90 anos. Se você tiver vontade de colocar uma roupa, coloca. Se joga. Se joga, não liga não, porque eu visto que eu quero, né? Adoro me vestir assim. Nunca vou deixar de me vestir assim porque... por conta de crítica, por conta de alguém falando alguma coisa. Por quê? Eu adoro ser assim, gente. Isso é meu jeito. Eu não sei ser diferente, eu não sei ser falsa, entendeu? Então, eu sou assim, eu sou essa pessoa, sim. É... Igual tem muita gente que às vezes fala bem assim, ah, por que que você responde esses comentários? Por que que eu respondo esses comentários? Porque a partir da hora que eu acho, assim, que você entrou, você se inscreveu no meu canal, eu te devo satisfações, sim, com certeza, porque senão eu ia estar aqui pra quê, né? Se eu tô aqui, quem tá na chuva pra se molhar? Eu tenho que compartilhar coisas da minha vida com vocês, né? Mas, gente, essa bobeira de se vista conforme a sua idade, é... isso não é roupa pra você, você já passou dos 30, gente, para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. Solta a franga, minha filha. Se você tem vontade de soltar a franga, e não solta, solta a franga, fique à vontade, seja você mesma, não faça o que os outros querem, seja o que você quer ser, se solta. E não solta, solta a franga, fique à vontade, seja você mesma, não faça o que os outros querem, se solta. Se solta, fique à vontade, porque neste mundo aqui, a gente só está a passeio, porque na hora que... Quando chega a hora de você ir embora daqui, não tem jeito. Quando chega a hora da gente visitar Papai do Céu, que é a nossa vez, a gente vai embora, e aí... é hora que... quando a gente tá doente, a gente arrepende de coisas que a gente não fez. Por isso, então, eu sou transparente, eu gosto de me vestir assim, nunca liguei, desde deu nova, deu moça, deu adolescente, nunca liguei o jeito de eu vestir, se alguém falou, deixou de falar. Eu nunca me importei com isso, porque eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, você entendeu? E eu acho assim, se você gosta de se vestir mais jovem, se vista mais jovem. Se você quer se vestir mais comportada, mais madame, se vista mais madame. Mais criança, se vista mais criança. O importante é você ser feliz, certo? Porque, assim, cada um tem a sua vida, né, gente? E sabe o jeito que gosta de se vestir, né? Então, é bobeira isso aí, então eu não ligo com isso. Eu não ligo com isso, eu me visto, eu tenho 42 anos e me visto bem jovem mesmo. Eu não sou muito de vestir roupas... Ah, eu tenho 42 anos, eu sou velha, eu vou vestir roupa de velho? Não, 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 de jeito nenhum. Então, gente, se vocês têm vontade de vestir, se joga, se vista do jeito que vocês querem. Faça teste, muda de roupas diferentes. Se não estiver na loja, manda fazer. Curta a sua vida enquanto você pode. Enquanto você pode, enquanto você tem saúde. Individual do que o povo fala, não liga, não. O importante é você ser feliz, ok? Então, eu vim aqui só pra falar. Se ficasse uns dias sem vídeo, é porque eu vou estar viajando. Mas quando eu chegar lá, eu quero apresentar todo mundo pra vocês. Porque eu quero compartilhar tudo com vocês, meus amores. Aí, esse era meu recadinho. Porque agora vocês fazem parte da minha vida. Eu sinto saudade de vocês. Mas finalzinho do vídeo... Olha, gente, eu quero agradecer muito. Mil e poucos inscritos no canal. Isso pra mim é uma honra. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela sua presença aqui no meu canal. Você pode ter certeza que, enquanto eu puder te responder seus comentários, né? Eu vou responder com certeza. Depois eu acho que eu vou estar passando um e-mail pra vocês mandarem perguntas, né? Pra depois eu estar respondendo na hora dos vídeos. Então, meus amores, é só isso. Finalzinho do vídeo. Ô, que pena. Beijo.